Oi, dá o microfone para o pessoal cair. Oi gente, se você está começando mais um vídeo aqui para o canal, desculpa eu não estava falando do canal, ou desculpa eu não estava falando do bom dia, eu falo do tipo o pessoal fala do satá, na parte da tarde, na parte da manhã. Hoje eu vou contar para vocês uma história que exatamente aconteceu comigo, sobre eu ter um trauma, eu tenho um trauma, gente, agora eu tenho um trauma, um trauma de carro, um trauma gente, que só Deus sabe na vida. Exatamente, eu completo o ano toda, dia 27 de abril, óbvio, dia 27 de abril, dia 27 de 4 de 2019. E nesse dia, eu completei no sábado, óbvio que eu completei no sábado, porque todo dia não vai ser na mesma data, todo ano vai ser na mesma data, tipo no mesmo dia, vai ser na mesma segunda, e, beleza, nós fumamos um bonito burro, né, meus parceiros, vamos lá demais. Aí, eu comprei lá, opa, a gente foi lá lanchar, minha mãe levou minhas primas, e no domingo, meu tio me mandou daí para arrumar mais ele. Aí foi tudo que aconteceu. A gente foi, ele não estava tão bêbado assim, gente, ele não estava bêbado, daí quando ele chegasse em casa, ele ia bebendo. E a gente parou no posto, depois que ele tomou o banho, a gente parou no posto para ele comprar bombom para mim, e duas cervejas para ele e para meu tio. Ele estava levando para tomar lá, ele não estava me bebendo, tá? Estava comigo a cerveja ainda, estava levando para trás, e a gente estava descendo assim, porque é a toca da raposa, ele vai descendo. Dia da noite, me lembrar disso, né? No meio do caminho, tinha, no meio do caminho não, o cara não deu certo para entrar, mas vai dar tempo. E, na hora que ele, aí ficou esperando, 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 esperando só um pouquinho, meu tio já está esperando, já vou passar. Na hora que meu tio foi passar, a moto pegou, ó, que graça, eu não sei o que eu disse. Aham, aqui é a moto, por aí, deixa eu botar aqui. Nossa, deixa eu botar aqui. Aqui é a moto, aqui é a moto, aqui está o carro, vou botar a parada aqui. Onde foi, é a moto, deixa eu botar aqui. Vocês pensam que, assim, na hora que ele bateu o meu tio, eu não consegui encostar o carro, porque eu comecei a abrir a porta, que eu estava na minha prima de dois anos, de dois anos. E aí eu fiquei apavorada, eu fiquei, mano, isso é um sonho. E eu estava sentindo que eu tinha machucado a minha pele. Eu falei, mano, isso é um sonho. Isso era no domingo, depois do aniversário, que eu completei no sábado. Eu falei, isso é um sonho, mano, isso é um sonho, se alguém me belisca. Eu fiquei no meio de todo mundo, alguém me belisca. Chamei muita gente para me deixar em casa. Um cara queria me deixar no carro. O cara, gente, agrediu meu tio. Sim. Ele agrediu meu tio, ele deu um rumo. Quebrou o óculos do meu tio, quebrou os olhos. Não sei se vai estar aparecendo a foto aqui, mas acho que a gente vai melhor botar na foto do meu tio. E... Aí... Eu peguei minha prima, sai de correndo. Ela está chegando em casa, que eu moro perto do hospital. Foi quando eu peguei, minha prima disse, corre, 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 biocorre, até chegar em casa. A menina estava apavorada, gente, ela só falava assim, espera pro patinho, espera pro patinho, que é o patinho dela. E... Eu só ficava... Vamos ouvir, mas não estou o que fazer, não. Porque o homem chega em casa. Quer dizer pra mãe, gente, eu cheguei em casa, subi, e na hora que eu ia subir no alto, ele ia chegando também. Aí eu subi, e falei, mãe, eu vou desmaiar. Mãe, eu vou desmaiar, gente. Foi que eu estava louca, na hora que eu vi que ele deu a tapinha. E aí pegou e a gente foi lá e chamou o irmão da... O marido da irmã, da mulher dele, que é policial, aí falou assim... Foi na hora que eu falo tudo. E eu, como eu estava no meio de tudo isso, eu tive que participar desse assunto. Eu falei, eu não falei assim, eu não vou estar... Eu não vou estar protegendo o tigrego, eu vou falar a verdade. É o cara que estava errado. Todo mundo, todo mundo me falou que foi ele que não deu certo. Todo mundo mesmo que estava lá. Porque não deu certo, gente, ele estava com uma criança. Estava ele e a mulher bíbedo. Bíbedo, um, dois. E não, eu tinha que desquietar o bíbedo. E... Ai, pegou. E a gente foi pra casa, né? Não foi pra fazer tudo alto, beleza? Eu me casando, falei pra mãe e mãe aí, mas foi e perguntou por ele. Falei pra todo mundo lá de cima. Menos pra ela, porque... Ela é grande da pressão, a mãe dele. Ela é grande da pressão. E... Não vou querer falar pra ela. Mas a primeira coisa que vi na minha mente era correr pra lá. Ai, tá, gente. E... Eu... Ai, eu peguei e... Eles chamam lá, né? Chamou o... Não sou o que é dele, né? O que eu falei, é pra vocês. O... Marido da irmã da mulher dele, né? Que é policial. E resolveram tudo. Ai... Passou um tempão. O cara ficou lá embaixo, né? Ficou com a arma e disse assim. Ficou com a arma e disse lá em cima, a última casa. O cara chegou. Mãe? Vamos ver se o cara não é que muda, ó. Se muda, você...